Olá, aqui é o Teu Maníaco. Galera, faz um tempinho que eu não faço airdrop, mas hoje eu vou fazer um aqui porque eu achei na Lotex. Achei interessante, né? Bora aqui na monetização rapidamente. 412, vou ficar rico com esse meu Spaloware. É mais fácil ficar rico com BTC, galera. Spaloware não tá afim de nada não comigo, não tem problema. Vamos lá. Biblioteca de áudio. Vou botar aqui uma música pra gente. No final do vídeo, vou explicar sobre as minhas promoções de Playtwee. Monetização com estrela. Racha o pau aí, DJ. Automatizada aí. Vim aqui no Lotex, galera. Aí vi... porque eu gosto de comprar NFT todo dia com um pouquinho, né? Vou olhando os preços, olhando os preços, olhando os preços. Vou até olhar quanto é que tá mais barato aqui logo. Noto por sede. Logo. 5x5, né? 33, mano. Tá 33 dólar, pai. 33 dólar. 5x5. 0,5 eu tenho? Não, não tenho. Eu tenho que fazer uma jogada aí pra pegar. Sim, Lotex, né? Ah, eu vim aqui. Vim no Twitter. Do Twitter eu vim aqui, ó. Joy Blooper Drops Now Live, tá vendo? Joy Blooper. Ok. Eu já entrei no grupo aí. Se abrir esse negócio aí, pai. Pois é. Já entrei no primeiro grupo, vou fazer isso aqui, ó. Copiar. É pra mim direto pro grupo aí. Então, tem 20 e poucos abonados aí. Inscritos, me desculpa aí, galera. Inscritos. Deixa eu diminuir aqui. 20 e poucos mil inscritos. Muito pouco tempo, hein? 27 mil. Então, é uma coisa que as pessoas estão se interessando. Como é o jogo, ainda não vi. Mas a gente vai já, já dar uma olhada. Vamos já olhar o site deles aí. Ok. Mas primeiro eu vou fazer o Airdrop. No channel, no grupo eu já entrei, galera. Entrar. Silenciar. Volta lá. No bot. Twitter. Like e retweet com 3 friends. E aí. Ok. Os 3 friends é pra estar por aqui. Que eu tenho mais de 3. Ok. Já tô abonado, cara. Seguindo, né? Retweetar com 3 friends. Ainda bem que não é o post do Airdrop, né? Mas tá escrito Airdrop também. Todo mundo vai concorrer, galera. Tá lá, Airdrop 1000. Airdrop 1000 Blue Token. Blue Common. O Blue Common deve ser o nome do NFT deles, né? Então, vamos lá. Esse daqui eu já deixo aí. Já fica operante, né? Rapaz, esse daqui eu vou ter que ver já já. Vamos ver aqui. O VR, galera. É um novo metaverso aí. Like e Discord. Vamos lá. Abre. A música. Discord. Se eu puder, vou fazer mais um Airdrop aqui de Cone North Cap. Ah, rapaz. Agora fecha aqui. Bonjour. Bonjour. Acabei de indicar alguém aqui pro hotel. Discord. Só pra abrir se o Discord demorou um ano. Meu Deus. Melhor ter que seguir alguma coisa aqui, né? Só raio não vai pelo que eu tô vendo aqui. Ixi, deixa eu ver onde é. Eu acho que não precisa fazer nada. Eu comprei um macaquinho desse aqui também, na rede da Solona, tá? Comprei um macaquinho desse. Vou até ver se tem lá ainda, do novo ano. Vou até dar uma olhada daqui a pouco. No final do vídeo eu faço isso. Cadê? Cadê? Aqui. Imagino que eu abro aqui e boto lá pra esquerda pra não esquecer. E a Arbolinha? O que é que tem a Arbolinha? A Sanji, a Sanji, a Sanji deu uma caída. A Mana tava quase 200, já caiu pra 85% só. É foda. A Indy tá subindo. Cadê a Solano? Cadê a Solano, pai? A Solano deu uma lapadinha de 20 também, que eu vim agora. Olha, o ICP subiu, pai. Milagre. Bom, isso daqui eu acho que não dá pra fazer mais nada do que isso aqui, galera. Não, essa é a área do Discord mesmo. Não faz nada aqui, mas... Não, não tem como. Então eu vou fechar aqui. Pra mim eu já tô no Discord, ó. De novo isso aqui, rapaz. Tá vendo errado direto. A música. É isso aqui, pai. Telegram. Discord já, Facebook, like, né? Já tem outro Telegram, fôlego. Curtir. Ok. Vou dar um like aqui também. Vou falar que é top. Gostei dos NFTs. Desse projeto. Não vou limitar nada. Tá feito aí. Ok. O que é que falta aqui? Discord, Facebook. Bora ver de novo. Já tem mais um Xena pra entrar aqui, mano. Já tô. Já tô. Os caras que fazem a propaganda deles, né? Twitter. Tem que ser esse airdrop ainda, pai. Bora procurar aqui. Airdrop Spector. Airdrop Spector. Airdrop Spector. Pode já tá com uma galera aqui no Airdrop Spector. Quase um milhão. Não, mil. Um milhão, né? Peraí. Cadê? Não é isso. Esse daqui vai ser bom. Parece bom esse aqui. Ah, cordidop. Cadê, rapaz? Esse daqui é um boot também no Telegram. A maioria é boot do Telegram aqui. Cadê essa? Isso daqui parece legal. Zachary NFT. Achou, papai. Vamos lá, dá o retweetada. Galera, talvez eu coloque mais airdrops aí embaixo. Não, se não, eu faço amanhã. Eu não sei. Eu não tô muito afim de fazer muito, mas esse aqui eu vou fazer. Se der vontade, entendeu? Por quê? Porque eu vi o preço do desenho NFT lá. Atissou. Não tá barato, não. Bora retweetar. Tem outro minuto aí, mano. Poxa, tá demorando. Ok. YouTube. Like e chave lá esse vídeo. Ixi, malha. Vai ter que enviar em algum lugar. Vai ser no Twitter. Último vídeo, né? Se abrir, pai. Ah, esse aqui, né? Último vídeo é esse aqui. Likear ele. Comentar, será? Alguém comentou? Alguém comentou? Deixa eu ver essa voz aqui. Não, só pra xarim. Likear e xarim. O xarim no Twitter. Pronto. E a jaba aberta, mano. É o Chromebook, pai. Pronto. Ctrl V, vai. Vai, pai. Pronto. Deixa eu vir aqui. E vou me matar essa droga. Pronto. É aqui, não é aquele outro. Submeter os detalhes. Donny. Follow, like, Twitter, submit o seu profile link. É só o profile link que ele quer, né? Será que tá aqui? Leilão do Polkadot. Tem que fazer isso também. Caraca, mano. É foda, é foda, é foda, é foda. Eu sou o meu culpado com esse negócio aqui. Vamos lá. 777. Que é meu link do Twitter, né? Não quer meu arroba, não. Agora eu vou lá, pai. Profil link. Cadê? Cadê? Vou procurar. Tá demorado hoje. Vou procurar. Discórdia dos armários. Discórdia dos armários. Discórdia dos armários. Chapéu de palha. Facebook, link. Meu Facebook. Facebook, Facebook. Guerreiro de Céu de Céu. 5.5. Que é Célia. Que é Célia. Que é P. Que é Rx, TKS. Que é RV. É... Já fui. No adverso, ó. Já fiz o retweet deles. Canal link do meu YouTube. Vai aparecer o meu YouTube aqui, pai. Vamos lá. Não demora, não demora. Meu canal. ái míщica. Ah, lé lé le le. Ah, lé lé le le. Ah, o que tu? Não foi, pai? Não trouxe, já foi um Start Que é o Bepvent Bora lá, o Bepvent Bepvent O Bepvent Copiado Pega, mano Aqui, se vira nos 30 Aqui, pai, CTRL V Pronto E aí, Telegram Lento, mano Não foi? Hum, tá aqui, ó Agora o meu referencial link é esse aqui, pai Vou pegar com o dedo aqui, que é melhor Ixi A tampa Meu bug agorazinho No programa, pai Copiar Pronto Eu vou colocar aqui Aonde eu coloco o mesmo, pai? Esse bug aí, galera Não é nada mais, nada menos Do que o próprio gravador de tela que buga desse tanto assim, ó Eu tenho que trocar disso Ok Coloca aqui Coloca aqui 444 Que é o tudão E coloco o airdrop lá embaixo Que já tá feito Botar a música Coloca aqui E aí Nem pai Ah, é Como é que pode o negócio desse Sair de lugar Agora ficou lento, hein Sabe uma coisa? Ah, pensei Pensei que não abri, não É, drop efeito Ok É, bruca, né Agora vou voltar pra música Isso daqui Não precisa mais É, isso daqui É a nossa música Facebook não precisa Twitter não precisa Não precisa Égua do bug, mano Tu é doido, é Aqui Vou dar a volta pra cá É bruca, né Vamos lá no site deles Aqui Fechar aqui Não precisa Fecha 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 Música 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 Eu preciso Se abrir um dia Eu preciso da música Pronto, pai Vai lá 17 18 Não, pai É muito bug Não aguento mais não Agora eu entendo Por que eu estou falando Quero saber mais de mim Esses bugs Estão muito medos Vamos voltar Bruca O que é a bruca? Bruca Write Reserved White Paper Esse aqui, olha Óbios exclusivos Na pré-venda Recursos Colocando Reprodução Tá bom Já está traduzido aí Mercado Lucalando Estacando Cabra selvagem Pássaro Colococalopisita Recaranguejo Frango vermelho É bagaça Ah, a Lotex está dentro A Babilôna também Por isso que está lá Não sai da Lotex, né? Olha, tem uma evolução Que gostei É Parece bom Bom, todo caso está feito Airdrop Está aí embaixo, né, galera? Mas tem mais um airdrop aqui Com certeza Espera aí Dap Radar Dap Radar Ló vem aqui no com Deixa eu dar uma olhada aqui Também no com o Marticap Amanhã eu trago airdrop para a gente Galera Eu estou fazendo uns trades hoje aí Não tive tempo Mas amanhã eu trago mais airdrop Boa, pai Dap Radar Ranking do portfólio Cadê o airdrop, pai? É aqui Airdrop Cheque Vamos ver se tem um que eu não estou participando Já estou participando É do Anacá, tá bom? Quem não tiver Quem não tiver Quem não tiver é só vir aqui Entra em airdrop E aperta aqui Conecta com a carteira Já foi, pai É a tua sorte Tá? Ah, bluca Bluca, 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 bluca Eu vou tirar um print daqui Para me fazer o necessário aqui Vou colocar Vem aqui Pronto, pai Bora printar Bora printar Já foi Ok Bora ver lá se tem Com a Marticap Se tem algum airdrop hoje Né? Deixa eu ver aqui Olha, aumentou de novo Todo dia eu tiro dinheiro daqui, galera Todo dia Todo dia eu tiro dinheiro Vamos lá no airdrop Não, meu portfólio é aqui, pai E a música não está nem Nem É difícil, mano Com esse navegador aqui Será que a gente quer que eu pague aí de medo? Deve ser De graça eles estão fazendo isso comigo Deixa eu ver aqui Airdrop Shiba Autodata Token Airdrop Será que isso daqui? Eu já fiz automata já Já fiz esse airdrop De automata aqui Já Bora ver se tem outro Check outros airdrops E a música nunca mais saiu, pai Mano, dá vontade de dar uma lapada nesse PC Mas como eu tenho muito dinheiro dentro dele Eu não bato nele, pai Esse PC tem muito dinheiro Mas dá vontade de chegar aí Pô! Mas tem muito dinheiro dentro, cara Não dá pra fazer isso daí, não Vamos lá Esse daqui Eu não estou nem usando É esse aqui, pai Não é nem esse É esse Esse a gente fecha Vai ser esse aqui, então Tá Ah Tem uns airdrops Esse love lance Eu não fiz Não, não fiz não Bora fazer esse love lance aqui Bom, o blue O que que eu vou fazer com o blue aqui Vou pegar o O pro x Vou anotar esse aqui Que eu preciso Fazer o seguinte Eu vou anotar tudo Que eu tenho que anotar Dar o pause aqui Que tá dando bug Rapaz Não quer abrir nada, mano Tu é doido, é? Não é que eu aperto Pra pausar da bug Caraca, mano Aqui Vou pausar E vou ter anotado tudo E vou fazer esse Novo aí Da Chromat Cap Cara Tomara que não bugue muito Que eu não estressei Com esse negócio aqui Eu vou filmar Dois crocos da teste Ok Telegram Vamos lá Amanhã eu vou trazer Os air drops, galera Bora, pai Telegram Isso Pronto Entrar Love Place Ui, tá com a cotinha O que será isso, pai? Telegram Eu já entrei Adicionar na lista, né? Twitter E aviãozinho barulhento, meu amigo Tu é louco, né? Vou parar de fazer Vídeo de air drop, pai Poxa Toda vez que eu faço É um barulho medone Swivel Seguir Agora, pai Ah, já tá feito Aqui Ok Como ele não tá pedindo nada Já vou deixar em cima Aqui do coisa Do retweet Porque ele não pediu retweet, né? Ainda tem outro Pra seguir, olha Adam Mais Old Twitch Matar Esse aqui Eu vou fazer a minha ronda Tá tudo Errar esse Olha o que é Será que é um jogo? Eu já venho Porque esse tá de logo Já, já Adam Como etiqueta Eu já tô Já tô Já tô Lep 20 É essa aqui Twitter É esse de baixo Facebook É isso Isso É isso Agora a gente vai pegar Aqui Vai copiar A gente tem mais chance Né, pai Ctrl C Vamos copiar Isso daqui Pronto Vamos likear E vamos fazer o retweet Isso daqui Se ele abrir Aí Se ele abrir A gente faz isso Pronto, pai Ctrl V Start Não precisa copiar E colar lá Porque ele não pediu Mas a gente fecha Né E aqui Vou entrar Já, já Não tem Só o Discord aqui Posso fechar Né Aqui Olha Ele não pediu Mas o pessoal Tá fazendo aqui O retweet Citar o retweet Ctrl V Start Já foi A música já foi também Vamos lá em cima Ver o que é Esse daqui Está de Logwood Galera Será que é na Ada Porque a Cotinha é na Ada Né, pai Cotinha é uma ponte Na Ada Se não me engano Olha É um jogo Não é pra ver Só Vou escrever Logo Se der pra se inscrever Porque o jeito que está lento É metaverso, galera Quem está apoiando Não aparece Tem muita coisa aqui Mas está preto ainda Mas se está no Comarticap Tem que se inscrever Ok Já estou escrito O que eu queria falar mais Para vocês Deixa eu mostrar aqui Rapidinho O que eu falei Do macaquinho Daquele macaquinho Que nós vimos lá No início Lá Estava barato Quando eu vi a última vez Deixa eu ver Conectar Esses são os meus pais Estou rico mesmo Tem tudo isso aqui Isso daqui é da Solana Vamos lá No Magic Vai ter um chipol Isso daqui está top O que eu vi Que eu falei Para vocês Está bom Esse aqui também Está bacana Não é esse Espera aí Não é esse Caramba Não tem mais Está escrito Baby Se eu não me engano Está barato Está barato Isso daqui Monk Business Está barato Espera aí Que eu vou dar uma pausa Aqui Vamos ver Esse negócio Até para dar pausa Está ruim Agora Está aqui Espera aí Rapaz Eu não tinha mandado O AirDop Tem que fazer As chaves Aqui Pronto Agora foi Dá uma pausa Aqui Galera Olha o preço Desse Tugmonk Aqui Não tem barato Aqui não Tudo é uma Sol Está vendo Agora ver se eu consigo Aqui Menos de 0,5 Sol 0,7 0,7 Vamos ver Acho que não tem Não Está vendo Aqui é a partir de Uma só E de É Meia Não tem Aqui é a partir de Uma Nove Tem só um A partir de uma só Esse Tugmonk Aqui Mais uma pausa Galera Essa daqui Também está bombando Está bombando Esse cavalinho Aqui Estudios Estilosos Está em português Espera aí Vou colocar aqui Em inglês Estilos Estudios Está vendo Cara Não estou achando Que eu achei Que era daquele lá Não estou achando Três só A partir de um só Aquele lá Olha As baleirinhas Estão aqui também Deve ser outro Cara Que copiou Do cara Do moleque Grande Dos minutos Ai Ai Dá um segundo Um segundo Galera Está meio lento Aqui Mas olha O que eu achei Galera Os NFT Da Aurora Cara Está vendo Da Aurora Olha aí Olha o preço Desses NFT Pai Caralho Pega Mas está muito Show de bola Tu é doido Olha aí Olha esse aqui Cara Esse aqui Olha De 33 sol Caralho Caralho Tem um Cordão Da sol Mano Olha aí Cara Achei uma coisa Inusitada Para onde é que vai? Para os meus NFT De luxo Esse daqui Caralho Caralho Pelo menos Para me Para me olhar E querer Olha esse aqui 190 sol Pai Tá quase 300 Para uma sol Se não for 300 já O preço Deste NFT É mano Tem que respeitar A solana Agora Que agora Ela vai bater Forte Não é doido Só tem isso Tem mais Não tem nenhum De uma sol Pai Colocar aqui Uma sol Não tem Ou se tivesse Aumitir a cara Agora Não tem Não tem Pai 3 sol Não tem 5 sol 4 Não tem Poxa Se eu soubesse Tinha comprado Isso antes Não tem Pai 7 sol Nego Não tem Não É a partir De 10 sol É caro Bora ver Quanto é que Está uma sol Aqui galera Está aumentando Minha carteira Devagar Vamos colocar Aqui Aqui Não Não é swap Não Não é swap Aqui Converter Eu fico muito puto Quando buga Assim Posso fazer Outra coisa Não É a música Vai e volta Está louco É Sol Coloca aqui 10 sol Eu acho Que vai ser 2.326 Bora ver Se tem Uma de 10 Eu acho Que nem De 10 Não tem 9 Nem De 10 Não tem Pai 1 Caralho 11 12 12 12 só Pai É dinheiro Não 13 Caraca Está caro 14 Vai ter Que aparecer É 19 19 5 Colocar 19 Aqui Não tem 19 Não tem É a partir De 20 Só Caraca Está caro 20 Só Mais barato Está Esse aqui 19 5 25 Que vai ser Pelo menos Presta Pega Esse daqui Está firme Olha 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 Colocar Aqui 20 Sol 4 Pau Lugar Onde é Que vai ser NFP De luxo Tip Colocar Lassone De consumo Cadê Sol Cadê O Luxo 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 Aurolo Vou botar Tá bom Deixa ele Então galera Acho que eu vou Ficar por aqui Vou tentar Só ver Se eu consigo Fazer Achar O que eu falei Que eu ia achar Para vocês Se der Até compra um Dá um segundo Que eu vou achar Essa parada É agora Não disse Que eu ia achar Esse aqui Baby O pessoal Está começando A querer comprar Esse negócio Aqui 3 Sol Olha Caraca Mas tem mais baratinho Que esse daqui 3 Sol Está vendo O mais barato É 3 Sol Tá Aqui 3,95 É mais barato Que esse Agora eu sabia O que eu acho O nome dele É Baby Aples Espera aí Vou achar Que eu sou Vista Goiaba Eu sou Vista Goiaba Dá um segundo Esse aqui Fast Food Babies Esse Está barato 0,4 Sol Eu vou Meter a cara E comprar Um monte Sabe por quê? Porque está de graça Porque está no início Está vendo? Tem só o volume De 11 Sol Aqui Vai que o pessoal Mete a cara E vai começar A virar Uma sol Aí 0,4 Sol Está bom? Promoção do Playtwee Promoção do Playtwee Nada mais Erra Deixa eu fazer Aqui Aqui no Lotex Por exemplo Como está Minha carteira Vista Max Vem aqui No meu Volt Minha música Tem mais música Nessa porcaria Ah Essa é boa Olha Vocês conhecem Esse daqui Block Monster Está aí Eu não vou ter tempo Né Isso daqui É um Playtwee Também Já Já está ficando caro Esse robote Aqui Eu comprei por 2 dólares Já está quase 4 Cada um desse Daí Tá Já tem Do caro Mais um item Né Tem isso Daí Todinha Desse robótica Aí Castinha de dinheirinho Né Cartel Punk Não é Playtwee É NFT Que vai ficar caro Né Isso é um Playtwee Está vendo Comprei mais baratinho Isso daqui Não é Playtwee Isso daqui É coleção Também Na rede da Matic É o Punk de 2 Vai ficar caro Coleção Na rede da Da Binance Coleção Na rede da Binance Tem até que ver Um nome desse daqui Já Já Vou dar uma olhada É Termon Vum É Termonte Ganhou esse daqui Quem fez Ganhou Né Não está Me pagando Muita coisa Tem que comprar Novos Madbuns É coleção Coleção Aqui é para Usar NFT Da Pancake Né Uma hora Vai ter uma utilidade Eu comprei Espingon É coleção Isso daqui Pelo momento É coleção Mas vai Ser Preto Irm Isso daí Vai ser Preto Irm Né Pode Deixar Monster Tá Isso daqui Foi o que eu ganhei Da meta Aqui Isso daqui Eu nem sei o que é Eu ganhei Também Não sei o que é Fico velhado Quando eu ganhe Assim Da meta Aqui Airdrop Fiz um airdrop Ganhei Airdrop Também Meus Cavalinho De corrida Eu vou estar fazendo Vídeo sobre isso Eu vou comprar Mais cavalo Eu vou reproduzir Fazer bridge Né E é play To ir Então Qual é a promoção Do play to ir Daqui a algum tempo Todos os jogos Play to ir Vai ser Escolar chip Não tem Escapatório Os caras querem Ganar Pra ganhar mais Eles vão ter que Abrir mais Oportunidade Pra quem Tá com NFT De emprestar E fazer as pessoas Ganharem com isso Então Eu tô cheio De NFT Eu tenho muito Tem uns que tão caindo Que vão subir Não sei Eu também A promoção é Se inscreva no canal Tira o print Né Passe pra outras pessoas Se inscreverem Mande tirar o print Quem tiver mais print De inscrição No meu canal Vai tá na frente Aí Com meus play to ele Vou emprestar Né Vamos fazer Escolar chip Vai ter meu site Pra isso Uma hora dessa Fique só vendo Os vídeos Guardando Na sua mente Que eu tô passando Aqui Você vai aprender Muita coisa Faça a inscrição Mande Peça pras pessoas Que gostam Desse tipo de conteúdo Se inscreverem E fazerem o mesmo E guardarem Porque lá na frente Esse play to ele Quem vai jogar Aí é vocês Eu não vou ter tempo Tá bom E vocês vão ganhar dinheiro E eu vou ganhar A minha parte De estar emprestando Né Isso é um business É um negócio Né Em inglês Business é negócio Então é isso Mais um vídeo top Banco ouro de cripto Aquele abraço Até o próximo vídeo Fui